O Marechal Hermes da Fonseca foi o oitavo presidente da república. A sucessão presidencial provocou uma divisão entre as elites do café. Hermes da Fonseca era apoiado pelos mineiros e concorria com o Rui Barbosa, que tinha o apoio dos paulistas. Rui Barbosa foi derrotado, apesar da intensa campanha com um discurso modernizador voltado para o eleitorado urbano. Ao assumir a presidência, o Marechal Hermes da Fonseca adotou uma política econômica conservadora. O governo manteve antigos mecanismos de regulação da produção cafeeira. Através da chamada política de salvações, buscou depor oligarquias estaduais não alinhadas ao governo e substituí-las por militares. Oligarcas de Pernambuco, Alagoas e Bahia perderam poder. A exclusão da maioria da população ficou evidenciada por rebeliões e medidas de repressão, como a Revolta da Chibata no Rio de Janeiro, em 1910, e a Guerra do Contestado, em 1914. A